Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes Nesse vídeo vamos aprender a colocar assinatura no e-mail, certo? Quando você enviar um e-mail para alguém, vai ter lá sua assinatura embaixo Com uma assinatura para você não estar modificando Ela já vai ficar automaticamente no e-mail e todos os e-mails que você enviar Vai ter lá sua assinatura, beleza? Então, eu tenho aqui o meu canal, você pode se inscrever se você já é inscrito Ativa também o sininho, estamos compartilhando conhecimento gratuito para todos Vamos começar Eu estou aqui com o meu e-mail aberto O meu e-mail é o gmail, certo? E eu vou vir aqui nas configurações do meu e-mail É aqui, nessa catracazinha aqui, certo? Essa catraca Você dá um clique Aí vai aparecer aqui Essa caixinha aí E você escolhe aqui A opção configurações Não é configurar caixa de entrada, tá? É configurações Você clica Vem em configurações Aguarda Certo, pessoal? Compartilhando esse conhecimento aí Se inscreve no canal, tá? Não deixa de se inscrever Não deixa de divulgar aí o vídeo Para que chegue em outras pessoas Quando chegar aqui em configurações Você pode descer Pronto Chega aqui embaixo Tem aqui, ó Assinatura Certo? Aqui, ó Assinatura É aqui que você vai fazer A sua assinatura Aqui está dizendo assim, ó Assinatura Incluída no final de todas as mensagens enviadas Então a assinatura vai ser para todas as mensagens que você enviar Vai ter essa assinatura no final Aqui Está escolhendo se você quer sem assinatura ou com assinatura Aí você vai marcar essa caixinha de baixo, tá? Para ser com assinatura Essa outra barrinha aqui É a barrinha de formatação Você já vai deixar uma formatação no texto Certo? Se você não sabe o que é formatação Você pode estar acompanhando aí o curso do Microsoft Word gratuito E aqui É a barrinha onde você vai inserir Os dados que vai ficar lá na sua assinatura, certo? E aqui embaixo está dizendo assim, ó Insira essa assinatura antes do texto da citação Em minhas respostas E remova a linha Que precede Porque na assinatura ela vai ter uma linha Dividindo o texto que você faz no corpo do seu e-mail Tem uma linha E vem a nossa assinatura Que vamos colocar aqui agora Aí se você quiser você pode Ativar essa caixinha aqui Para você remover essa linha, certo? Então eu vou digitar aqui, ó Vou apertar aqui com assinatura, certo? Ativei E vou digitar aqui, ó É... Diego Mendes E vou botar aqui o número 9 8686 Traço 8686 Pronto Aqui é O meu número E vou botar aqui O meu O meu Instagram Arroba Diego Mendes Pronto Esse é meu Instagram Tá aqui Eu posso selecionar aqui o nome Diego Mendes Colocar no tamanho de uma fonte maior Posso colocar também com outra cor Posso também fazer a questão de alinhamento Posso colocar aqui um marcador, certo? Posso botar aqui um sublinhado Posso escolher também o tipo de fonte Se eu quiser uma fonte diferente Posso escolher também Aqui embaixo Aqui embaixo eu vou selecionar Esse aqui é um Instagram fictício Tá certo, galera? Mas depois eu vou fazer o meu pra vocês me adicionarem aí Pronto Depois que eu fiz isso É só eu vir aqui embaixo Salvar alterações Vou aguardar Vou esperar salvar Pronto Salvou Vou criar agora o e-mail aqui Escrever Observa, galera Que quando eu botei pra escrever um novo e-mail Já tem aqui Toda a nossa assinatura aqui embaixo Então Tipo A assinatura ela já vem Já bem feita lá Com toda a formatação que a gente colocou No nosso texto E é isso aí Essa aí é a assinatura, certo? Você pode fazer isso aí Pode estar trabalhando com isso aí Pra você estar enviando seus textos Segue em anexo Os documentos Pronto É isso aí, galera Você já aprendeu aí A colocar assinatura no seu gmail Faz isso aí Vai dar certo Muito obrigado Espero que esse vídeo tenha ajudado você Valeu Abraços E até a próxima Nunca desista E vamos ler, galera Vamos ler